Uma luta que busca o reconhecimento de direitos e o combate ao preconceito. A Caminhada Azul faz parte do conjunto de ações que são desenvolvidas em abril, mês de conscientização sobre o autismo. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o respeito e a inclusão. A Domingas é mãe do Geraldo. O adolescente tem 16 anos. Eles participam da caminhada desde o início. Ela é uma caminhada que busca mostrar para as pessoas a inclusão das pessoas com autismo, que a gente possa diminuir a questão do preconceito, que a gente possa fazer com que essas pessoas sejam mais incluídas na sociedade, com que elas sejam aceitas com suas diferenças. Porque a gente sabe que tem todo um processo de inclusão, mas que ainda está muito longe de acontecer. Então, cada vez que essa caminhada acontece, ela absorve mais pessoas, a sociedade participa mais. Então, cada vez mais, a gente está diminuindo o preconceito e essas pessoas estão sendo mais incluídas na sociedade, com suas diferenças. A 11ª edição da caminhada trouxe como tema Valorize as capacidades e respeite os limites. Quanto mais ações a gente fizer para conscientizar a sociedade, a nossa intenção principal é diminuir as barreiras, é levar conhecimento, conscientização e sensibilização para a sociedade, para que entendam que os autistas são pessoas como todas as outras pessoas. Precisam de amor, de respeito, de oportunidade e precisam estar junto conosco, porque são pessoas cidadãos como nós. Atualmente, a Associação de Amigos dos Autistas do Piauí presta assistência a 163 famílias no Estado, com atendimentos multidisciplinares, voltados para a inclusão e o respeito às diferenças. A AMA oferta todo o tratamento psicológico para o autista, para a família, a parte terapeuta, a parte escolar, toda essa parte é ofertada pela AMA, que oferece com todo carinho, gratuitamente. Esse é o trabalho da AMA, a gente faz com amor, com toda dedicação, mesmo com as nossas limitações, que a gente tem N dificuldade, mas a gente sair à AMA nunca, jamais, fechar a porta para um pai que procura o nosso trabalho. Representantes do Centro Integrado de Reabilitação também participaram da Caminhada Azul. O CEIR é parceiro da AMA em várias ações. É uma forma da gente poder chamar a atenção da sociedade para poder, a sociedade, abraçar a causa autista, poder entender da importância da inclusão, poder entender como os nossos assistidos, eles têm dificuldades com relação à socialização. Então, se faz importante a sociedade, não só as famílias de crianças com autismo, ou os profissionais, ou os centros que a atendem, mas toda a população como um todo, poder entender mais sobre a causa, poder se doar mais, e conhecer as dificuldades acerca do autismo. Parlamentares que estiveram presentes na caminhada destacaram a necessidade das políticas públicas de inclusão e a conscientização da sociedade sobre a importância da causa. Nós estamos aqui para gritar, para pedir respeito, para pedir mais comprometimento do poder público e para, acima de tudo, amparar essas famílias. É uma luta intensa e a longo prazo. E nós estamos aqui para abraçar essas famílias e para dizer que elas não estão sozinhas. Cada um em sua esfera, em sua área de atuação, poder contribuir para que possamos incluir, ter a garantia dos direitos das pessoas com autismo na sociedade, na área da educação, na área da saúde, para que elas sejam compreendidas, sejam valorizadas e sejam a harmonia melhor possível de convivência da sociedade. Obrigado.